Dentro da calunga pequena, principalmente, o povo leva muita imagem de senhora aparecida. Dentro dessas grutas de beira de estrada, o povo, quando tem a imagem de senhora aparecida, quebrada, coloca lá. É onde o povo vai acender vela para as almas, é onde vai muita alma perdida. E onde é que eu tô? Nessa bagunça toda? Tô lá. Salve, eu. Salve, minhas portas, minhas porteiras. Salve, minhas correntes, meus cadeados. Salve, eu. Salve, todo, ano. Salve, seu Tranca. Seja muito bem-vindo. Que bom que eu pôde vir hoje. Poder, poder, eu sempre posso. Mas nem sempre me convém. Tá certo. Porque eu vou falar umas coisas aí, que o povo vai sair correndo atrás de você depois com um arxote de fogo na perseguição. Porque vocês vão falar coisa que vai incomodar, vai mexer no coração. Eu imagino, seu Tranca. Eu imagino. O Fernando me pediu para, se o senhor quiser, amanhã é dia de Nossa Senhora, podemos falar um pouco disso, mas eu tô aberto a qualquer coisa que o senhor queira falar. Amanhã é dia de sua senhora, né? Sua senhora. Porque eu vou falar, eu não vou usar o termo Nossa, mas vou chamar de, não é da senhora aparecida, não é? Sim. Então eu vou tratar como senhora aparecida. Porque na frequência que eu tô trabalhando hoje, ela não é minha senhora, mas é digna de respeito. Coisa que tem muito cristão aí, que se diz cristão, que não respeita. Então, eu respeito a banda daqueles que são a senso. Porque um dia eu vou ascender também. Um dia eu chego lá. Não tá escrito na Citausa da Bíblia, pra vocês que estão escritos lá. Os não herdarão o reino dos céus. Os fiticeiros. Os homossexuais. Os... Eu quero fazer isso, aquilo. Aí já está escrita a primeira bobagem. Porque todo dia... Não existe involução. Todo dia vai alguém ir pra frente. Se o universo é redondo, o universo dá volta e a coisa é cíclica, mesmo o mais cagado do fim da fila um dia chega lá. Então, eu não vou falar que eu não vou... Um dia eu não herdarei os 100 céus. Todo mundo vai herdar. Até o mais torto, o mais arreguento e o mais cagado. Se bobear, eu tô no meio deles. Ah, dono. E os hipócritas? Quem não vai herdar são os hipócritas. Eles têm mais raiva de senhora aparecida do que amor ao filho dela. Porque eles gostam de perambular o meu ambiente. Dono, onde é que eu trabalho, dono? Olha, seu Tanca. O seu ponto de força, se não me engano, é a Calunga Pequena, mas o seu trabalho é onde quiser. Até dentro de igreja. Isso aí. Onde é Calunga, tô eu lá. Tô. Uhum. Muito bem. Dentro da Calunga Pequena, principalmente, o povo leva muita imagem de senhora aparecida. Dentro dessas grutas de beira de estrada, o povo, quando tem a imagem de senhora aparecida, quebrada, coloca lá. É onde o povo vai acender vela para as almas. É onde vai muita alma perdida. E onde é que eu tô? Nessa bagunça toda? Tô lá fazendo o resgate de muitas almas que ficam perdidas. Por conta daquela grotinha. Por conta daquela imagenzinha. Porque o espírito perdido, aquele de origem mais catolicada, né? É. Aqueles de católico. Eles vão dentro do símbolo deles. Então, eles vão se aproximar do cruzeiro das almas. Eles vão se aproximar da igreja passada. Eles vão se aproximar da estátua, que seria a mãe do Cristo deles, mesmo que esteja quebrada. Eles se aproximam de lá. E muitas vezes, esse resgate é feito pelos Exu nessas grutas. Então, por que que... Se aquilo é o farol, se aquilo é o chamariz dos perdidos, por que sou eu, Exu, contrário à senhora aparecida? Sendo que, dentro do meu ambiente de força, eu vejo centenas e milhares de imagens dela. Porque tem centenas e milhares de pessoas enterradas ali, ó. Que tiveram fé nela. Quantos umbandistas não chegam no meu pé pedindo favor? Porque eu não faço milagre, meu dono. Vamos combinar as coisas. Milagre é feito pelos mais lá. Dá o trabalho. Pelos que têm coroinha. Os que têm a coroinha iluminada. Os verdadeiros. Porque tem muito aí que vocês chamam de santo. Que é politicário. Eu não vou falar palavrão. Porque se eu falar que é uma pontaria, vocês vão não deixar eu falar. Não é? Eu fico à vontade. Tem muito santo que vocês chamam de santo. Que veio aqui para bater nos índios. Você sabia disso, dono? Sim. Então. Aí você chama santo que não sei das quantas. Porque fez dois favores. Às vezes foi até uma coincidência. E conseguiu um tal milagre. Por isso que eu falo. Eu não faço milagre. Eu quebro o gai quando dá. Eu olho lá a ficha. Não olho. Vamos lá. Ele é merecedor? Vamos lá. E muitas vezes Exu. Trabalho em parceria com aqueles que são guardiões da pessoa. Viu, Dom? Sim. Às vezes o povo tem vergonha de pedir para a anjo de guarda. Mas vai pedir para Exu. Eu acho. Bom. Porque de um jeito ou de outro está pedindo para alguém que é guardião. Sabe prosa comigo é muito mais fácil. Dono. Para eu não me perder. Porque é que eu vou perder o respeito pelo ícone das pessoas. Muitas vezes um bandista que foi católico. Ou então está em cima do Moro. Leva a imagenzinha lá no pescoço da mulher. Vem e me pede um favor. Quem sou eu para desrespeitar? Com certeza. Agora existem dois tipos de Exu. O Exu doutrinado e aquele que as pessoas não querem que sejam doutrinados. Tem até ponto de canto aí que fala de enforcar Jesus Cristo. Isso, aquilo. Dono. A energia... Eu sou contra algumas coisas do cristianismo. Entre eles está a hipocrisia de achar que é o melhor de todos. E não é somente o cristianismo que vai levar a evolução ao tal do reino de Deus. Não precisa falar bonito. Quereis, podeis, sejeis, marquês. Porque nós tudo vamos para o mesmo lugar. E na hora certa. O problema é a forma de interpretar as coisas. Vocês ficam pensando assim. Aquele ali é da Umbanda. Aquele ali vai para o inferno. Dono. Se você soubesse que não existe, isso é o inferno. Existe um lugar de descanso, de pausa, de aprendizado, que todo mundo pode se libertar na sua evolução para chegar até lá. Você vai chamar de Hades. Mas de inferno. Muitas vezes eu brinco, Dono. Eu sou muito brincarão. Dependendo da evolução idiota da pessoa. Se ela vier e perguntar, onde é que o senhor está? Eu posso falar, no inverno. Porque eu gosto que vocês acham que eu sou do mal. Porque vocês estão tão boos que não percebem que pelas atitudes é que você conhece uma entidade. Aí você... Ele brinca, brinca, brinca. Mas ele fala sério. Então é essas coisas que eu acho que vocês têm que levar em consideração. Quem sou eu para repudiar a energia de um... Mariana. Porque você sabe que Maria é uma egrégora. É um grupo de espírito que trabalha de forma mariana. De forma maternal. Que quando você chama, estão a seu serviço. Quando você está na frequência deles. E quando não está na frequência? Quando é aquele perdido que já bebeu? Que já se trancou nessa vida? Que já se drogou? Que está... Diz isso de tudo. Muitas vezes é Ixu que está do lado ali. Vamos se levantar, meu irmão? Vamos levantar dessa carçada? Porque enquanto os pastores... Os padres... Os grandes... Lama... Os seus... Os línguos. Eles estão sentados num belo trono de jacarandá. Estou eu sentado lá na calçada do lado daquele que está sofrendo. Independente da religião dele. E dando força para ele se levantar. E já fiz muito se levantar. Já segurei a mão de muita gente que estava colocando o revólver na cabeça. Viu, Dom? Então... Eu faço o meu serviço pelas bordas. Porque eu sei que um dia... Eu vou estar muito próximo desses espíritos aí que hoje fazem esse trabalho. E muitas vezes eles dependem da gente para fazer certo esse resgate. Coisa que os hipócritas não vão aceitar. Entendo, mas... Os hipócritas vão falar... Não, mas você não pode adorar a imagem. Eu não estou falando de imagem. Estou falando da figura. É só um débil mental para achar que uma pessoa adora uma imagem. E se quiser adorar, é o azar dela, não é? Verdade. Se ele quiser beijar a santinha que está no pescoço dele porque a mãe dele deu aqui para ele... Não, azar dele. É a conexão dele. Por que as proibições de outra religião têm que prejudicar e proibir a sua? A sua religião não proíbe de nada. Se proíbe de fazer o mal. Se proíbe de matar, de conspurcar, de fazer coisa errada. De roubar. A nossa lei é muito clara. Agora o outro vem com as leis. Absurdo e idiota. Bota a lei na sua vida. Digamos que o senhor... O senhor é desses homens... O que agora está na moda. O senhor me perdoe a pergunta. O senhor é desses homens que gostam de homens e desses homens que gostam de mulher? Eu gosto de mulher. Ah, tá. Está diminuindo, hein? Está diminuindo. Dono. Eles lá vão condenar. Falando que não é herdeiro do rei de Deus. Que todos os ex-cais. E todos os afeminados. E aí, hein? Dono. Aí você volta. Dois versículos ali. Está falando. Que o Tardo Jônatas uniu a alma com o Tardo Davi. Que chegou e tirou o manto das costas. E que tirou a espada. E que tirou o cinto. O que mais que ele tirou? Isso é uma cena de quê? De guerra? Tem coisa que existe desde que o mundo é mundo, dona. Coisa que no passado não se condenava. Porque eu vou falar. Se o próprio filho da Maria viesse hoje e falasse com ela assim. Senhor, senhor. Senhor, o que falarás sobre esses povos nissexuais? Sabe o que ele ia falar? Eu não quero nem saber. Cada um na sua. Porque cada um tem a sua linha. Se não faz mal para ninguém. Quem sou eu para condenar? Nem ele. E ele mesmo dizia. Não condena o outro. Porque o jogo que o tu carrega é pesado. Então, aquele de lá não tem o direito de criticar a Maria. Porque a Maria é milagrosa. Se vocês têm a conexão de fé com ela, também estou eu lá. Não vou falar para você que acendo o velho e fico no pé. Mas que o espaço é dividido em frequência. E assim como ela tem uma frequência mais suave e sublime. Eu, na minha sublimeza, o faxineiro é mais importante. Que o diretor, muitas vezes, nas empresas, não é? Porque se o faxineiro não limpar, aquilo vira uma pós-silva. Estou eu de faxineiro. Para iluminar a rebalta de Maria. E de tantos outros verdadeiros que resgatam tantas almas perdidas. Então, isso aqui, a minha visão é respeite o espaço do próximo. Você não precisa cultuar. Eu não preciso a sua ajoelhar. Eu me ajoelhei em vida. Eu me ajoelhei muito, em vida. Mas hoje, o trabalho começou. E a minha função é respeitar. Aquele que não respeita, aquele que é hipócrita, é aquele responsável pelo atraso dessa terra. E é por isso que, enquanto vocês não se enxergam com o meu irmão, não vai nada para frente. Agora vai chegar um outro aí que vai falar, que é lixo falando bem de Maria? Dono, eu brinco. Eu falo, não tem parte com Deus, não tem parte com isso. É pura forma de deixar vocês com os pensamentos confusos. Só para ver até onde vocês vão. Eu dou corda para vocês se enrolar. Mas é nas atitudes que você vê a verdade. Eu não sou cristão. Eu sei muito bem que a igreja prontou por aí, está prontando. Mas eu não posso criticar os espíritos a senso. Porque eu também... Ninguém critica meu chefe. Isso é para criticar o chefe dos outros. Verdade. É verdade. Mas, sabe, seu Tranca, é tão estranho na época em que a gente vive ainda atirar pedra nos outros por causa de opção sexual. E tem tantas outras coisas ainda. E parando para pensar, é de uma forma tão estranha. De, no mínimo, o que eu tenho a ver com a vida daquela pessoa? Ou por que eu tenho que influenciar a vida daquela pessoa de alguma forma? Porque ela é diferente? Porque gente atrasada tem a necessidade de segregar. Tem que dividir em duas bandas. Separa por religião. Separa por cor. Separa pela comida que come. Separa pela língua que fala. Separa pelo país que mora. Separa pelo que gosta. Dono. O moço chegou... Nasceu no país da maçã. Todo mundo come maçã, 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 maçã. Aquele moço gosta de pera. Ah, e o povo da maçã vai condenar o povo que gosta de pera? É a mesma coisa. Muitos sofreram no passado. E agora eu vou falar. Eu não tenho papo na língua, eu vou falar. Muitos espírito ascenso encarnado nessa terra. Que foram desses sexuais que você fala. Ajudaram muito vocês na evolução. Muitos. Com certeza. Muitos. Que eram, que ajudaram. E muitas vezes até não tiveram muita coisa. Porque a sociedade não permitia. Mas foram espírito puro que vieram aqui. Ninguém tá olhando o que você tem no meio das pernas, meu filho. Mas é o que você faz. E o que você faz é dito pelo que você pensa e pelo que você sente. Cabeça e coração. A pessoa tá tão preocupada com o que o outro tá fazendo. Que não deixa de saber o que o outro tá sentindo. É por isso que a Umbanda é tão pequenininha, né? E que continue assim. E que vem até nós. Todos aqueles que se sentem humilhados. Que aí, sabe o que eu tô fazendo? É um serviço de cristandade aos avessos. Que eu tô falando. Não segue a igreja. Não segue o que tá escrito lá. Segue a lei do que é bom. Eu não tô falando pra você vir... Largar de... As suas crenças nem nada. Mas segue o que é bom. Às vezes é tão fácil você distinguir o que é bom do ruim. Principalmente quando vem da boca de uma outra pessoa. Mas muitas vezes... Ah, não. Não é, não. Tá carente e deixa. Se deixa levar. Ou entre outros motivos. Não é, não. Eu vou falar agora. Vocês estão cansados de trabalhar. Ah, vocês... Eu tô doido. Vocês falam mesmo em enxugar giro, né? Explica, 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 explica. Você fala assim. Não faço mal pros outros. Não faço amarração. Não mexo livre a bíblia. Não faço isso. Não faço aquilo. Parece que a pessoa é meio retardada mental. Quantas pessoas já te procuraram pra fazer isso? Há um tempo atrás, muitas procuraram. De uns tempos pra cá, parou. Porque acho que de tanto que eu falei, algumas ouviu. O meu burro encerrou a amizade com gente que ia no terreiro dele. O dia que chegou, ele falou assim. Quero destruir minha vizinha. Soma da minha vida. Ele fez. Ah, eu quero amarrar. Então, some da minha vida de uma vez. Os outros não enxergam que o trabalho de vocês não é essa de juntar por amarração. Mas unir as energias que são afim. Por uma palavra muito bonita que vocês chamam de amor. Não é? Verdade. De repente, sem perceber, acabei de ser mariano. Não é? De uma forma muito clara. De uma forma muito clara. E muita gente escuta vocês falando. Aí vai aparecer, com certeza, algum desgraçado aí que vai falar. Por que que não bota imagem pra não saber se tem mentira? Você quer saber se tem mentira? Vai lá dentro daquela igreja, não sei das quantas. Lá vai falar com o pastor, não sei das quantas. Com o padre, não sei das quantas. Com o que o Monsenhor. Vai falar com o Papa. E fala pra ele explicar essa história da cobra, do Adão, da Eva. Aí depois me explica onde é que tem mentira. De onde que veio os filhos depois. Ah, mas já tinha vida lá embaixo. Pera aí. Aí o povo se perde. Aí onde é que tá mentira? Onde é que tá mentira? Não é? Bota mentira na vida daqueles... Até mesmo daqueles ascensos. Porque não quer aceitar. Ah! Aí... Você quer ver mentira? Não é na Umbanda que você tem que vir. Você quer ver mentira? Vai onde você tava andando. Talvez você esteja mais doutrinado pra ver isso. Com o olhar de sabedoria agora. Seu condenado. Ha, ha, ha. Fala, velho. Tá certo, seu tranca. Mas eu acho. Eu me permito achar que quando uma pessoa, ela tá passando, seja qual for a dificuldade dela, seja com uma deficiência emocional, algum problema que ela precise de uma mão, de uma ajuda, ela vai se apegar à primeira mão que chega a ela, a primeira luz que ela entenda como luz. E muitas das vezes se deixa manipular por alguém que quer simplesmente abusar dessa vida. E... Seu tranca. Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas muitas das vezes, num primeiro momento, a verdade, ela não quer ser aceita. A primeira coisa é a negação. É. A pessoa chega na religião, seja lá qual for, quando você era pequeno, e você tava com medo, você corria pro colo do pai ou da mãe? É, no meu caso, era da minha mãe. Depende das mães, né? Tem umas mães aí que eu vou te contar. Mas supõe-se que quem tem a função de te amar desde o começo é a mãe. É normal que a pessoa se dirija à mãe. Ou ao elemento feminino, que é maternal, que cuida, que dá carinho. Que não vai bater e falar, seja forte. A criança precisa de carinho, não é? Quem vai carinho é geralmente a mãe. E isso se não for dessas mães aí. Essas mães que vem aqui, eu tô falando. Mãe, mãe. Não tô falando mãe de chocadeira. Mãe que não liga pra filho. Mãe que não... Que tem ódio da prole. Mas quem sou eu pra criticar? Eu sou o Exu. Dono, você chega. É normal que a pessoa se apegue ao feminino. A mulher tá com problema com o marido. Ela vai falar com o Exu. Ela vai falar com a pombagira. A mulher tá com problema de saúde. Coisa de mulher. Vai falar com o Exu. Vai falar com a pombagira. A mulher tem um sentimento de rejeição. Aí vamos lá pras católicas. Vai falar pra Cristo. Se é coisa íntima que Maria teria entendido, vai falar com a Maria. O ouvido não falta. O ouvido não falta pra escutar. É normal que a pessoa se apegue primeiro ao feminino. Tem até a religião da Tardadeusa. Que é muito mais tradicional do que a religião da Tardadeusa que vocês praticam. Como é que chama? A paternidade. Como é que fala? Paternidade de idade que vocês têm. Essas religiões paternidade, paternal. Assim como tem pra paternal, tem pra maternal. Sim. A Deus, a mulher, como tem pra Deus, homem. Como a santa mulher, como o santo homem. Vocês têm a necessidade de criticar aquele que procurou ajuda. Mas deixe cada um dentro da frequência que ele acha necessário. Contando que ele não esteja fazendo coisa errada. E coisa errada, o que que é? É atrapalhar a evolução do próximo. Porque o que critica é o imbecil que já sabe que existe o inferno. Que o mundo para. Que a terra é quadrada. Prana, agora que vocês estão falando. Vida à terra, a prana. Quer viver na ignorância. Aquele que pensa que a terra tem 10 mil anos. Esses povos aí são os responsáveis pela atrasa da terra. Mas quem não quer atrasar, vai pra frente. Eu vou fazer uma pergunta pro senhor. Se eu puder, me responde. Muito desse povo que o senhor falou agora. Sabe uma verdade, mas pega uma mentira propositalmente? Não é. Não é. Sabe a verdade, mas joga mentira pra... E tem um motivo. Lógico. Pra arrebanhar mais gente. Pra prender mais gente nessa... Nessa... Ou seja, uma matriz de controle. Outra palavra bonita. Isso é coisa de ventania. A tal da matriz de controle. Você segura as ovelhas aqui. Estão acreditando, às vezes, numa bobagem. Mas segura. E, às vezes, vai inventando história atrás história. História atrás história. A religião vai se formando. Conforme a crença limitada de cada um. Verdade. Gente, assim, já tomou veneno dentro de igreja pra poder partir pro outro lado achando que Jesus estava esperando de braço aberto. foi parar no umbral no nível número 37. Ô, seu tronco. Será que o nosso enxugar de gelo pelo menos está conseguindo tirar umas pessoas pra entendimento, não está? Que, às vezes, me entristece. Depois dessa conversa aqui, muita gente vai condenar vocês. Que vão falar que Raid Shweiss que está falando bem da religião dos outros. Então, você já está fazendo muito não falando mal. Basta não querer colocar a sua lei na vida do outro. Cada um tem sua lei. É a mesma coisa que pedir cada um pense e tome as suas decisões pro melhor pra sua vida. De repente, o que é melhor pra você pode não ser melhor pro outro. Ajude o outro a tentar melhorar sem tentar dar uma decisão nele. Às vezes, é tão simples um entendimento tão pouco aplicável. Tão pouco aplicado, aliás. Seu Tranga, como é que tem sido o trabalho do senhor com esse tanto de gente que partiu agora? Ué. Eu não vou ficar citando o nome de anjo porque eu não sou da parte de anjo. Mas tem esses que vocês chamam de anjo que tem muitos espíritos que direciona pra resgate e aqueles que não tem entendimento e se pega demais aqui é nós que tem que arrancar pra entregar na mão deles. Então, eu nunca trabalhei tanto na morte porque eu podia trabalhar na vida mas nunca. Olha, se eu soubesse que depois da morte já trabalhou tanto acho que segurava mais uns tempos na Terra. Eu imagino que tenha sido bastante trabalho nesses últimos tempos principalmente do seu jeito. Eu tô no céu. Eu tô falando isso porque dentro dos terrenos eu tô mais acostumado a dar com o senhor tá com fundo de atabaque. Aí tô aqui com esse clim, 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 clim nos meus ouvidos eu tô achando que eu tô no céu. É o sino dos ventos. Ah, é a casa do outro. É a casa dos ventos. Gosto de colocar um clim, clim, clim. Mas isso equilibra o ambiente? Isso faz mal? Quem sou eu pra falar? Tira isso daí. Se eu tenho espaço pro meu tronqueiro eu tenho espaço pro clim, clim, clim. Tá certo. Todo mundo tem que ter espaço a tudo. E ninguém pode ser condenado baseado na lei do próximo. Você falou com saudade mas também não me agraciou depois. Ô, seu Tranca o dia que eu conseguir sair daqui e ir aí você vai ver eu vou levar uma cachaça muito boa pro senhor. E é pra vir, viu? Que agora você pode vir que a casa do menino agora pode receber porque você passou a coisa da doença? Tá passando tá passando eu já eu tomei todos os cuidados sabe? E é uma outra coisa que eu queria abordar com o senhor. Mas hoje eu já já tava assinado já consegui vacinar a família toda tomar os cuidados necessários em breve eu já vou tá podendo viajar isso é algo que eu preciso muito fazer também, sabe? Preciso fazer trabalhos aí com ele trabalhar junto é bom a gente tá acostumado a trabalhar sozinho só, né? Sozinho inteiro já faz anos vocês estão fazendo isso mas estão levando a palavra correta pro lugar correto aí acabou dois aí já odiaram nós agora deixa eu voltar um pouco seu tranca na questão do trabalho do senhor eu fico pensando de quanta gente é... eu não vou usar nem a palavra desinformação mas eu vou usar a palavra não aceitação como é que alguém pode negar o básico pra manter bem a sua vida colocar a vida em risco por não acreditar em alguma coisa tão simples como uma máscara você o trata Dono o macaco é assim o macaco ele só sabe comer banana o dia que ele enxergar um... ó... ele só sabe comer banana o dia que chegar um pé de banana e tiver um caqui do lado ali o macaco vai falar aquilo ali é veneno porque a vida dele é só comer banana tá nesse nível ó... a evolução só sabe ouvir com a direita com a direita com a ouvida esquerda é cega ou então o contrário a esquerda ou a direita fica cega o ouvido cega é estranho a gente ter que falar disso tinha tanta coisa boa pra perguntar tanta coisa boa pra aprender com o senhor e a gente tem que entrar mas é é o povo da olhinha cega dos olhos surdos é o povo do contra tem a necessidade de ficar às vezes nem estudou o suficiente nessa vida e que estudo não é tudo nessa vida tem muita gente muito benzedor muitos pais de santos muita essa rezadeira aí de beira de mato que tem muito mais achar e sabedoria com certeza conhecimento das plantas saber as palavras certas as atitudes corretas do que muitos aí que se fala estudado mas o povo hoje em dia é parpiteiro estudou acabou de aprender a fazer o oça em carça sabe o que é oça em carça oça em carça não sei o que é o que a letra que acabou de aprender a escrever o oça em carça já quer dar parpite em tudo e não tem estudo para isso não tem conhecimento de vida mas quer falar o nome desse país aqui tinha que ser país do papagaio país do papagaio que o povo fala demais e fala às vezes muitas coisas inúteis e passa para e aí é que vira tal da fofoca essa fofoca tem prejudicado muita gente que terrinha que terrinha que vocês escolherem e eu tomei é seu tranca e muito bem colocado por escolha a gente está aqui porque escolheu está aqui às vezes a gente esquece disso ó seu tranca é vamos vou entrar para outro mérito agora tem muita pessoa que vem me procurar e vem procurar o Fernando acredito também que nunca teve relacionamento com umbanda nunca teve aprendizado nenhum e já quer fazer matança para Exu a pessoa não sabe quem é seu povo não sabe se quer não sabe se não quer não tem vivência nenhuma o que o senhor acha disso? pois eu vou te falar uma coisa tem coisa mais pior que isso tem gente que vai em religião de mais matança ainda que quer fazer o santo vai faz o tal do santo passou um ano passou dois cansei largou tudo dono se você quiser alimentar sua energia com matança pague por isso porque tudo tem um preço se você acha que o seu Exu precisa beber sangue se a tradição é essa pague por isso inclusive pague pague o bicho que você vai matar agora agora se você tiver um pouquinho de estudo você vai enxergar eu já vou dar o meu exemplo pra que que eu quero beber sangue se quando na vida eu comia picanha parte da gordurinha que é melhor ainda eu não preciso de sangue você precisa de sangue? não quem precisa de sangue muitas vezes é o sacerdote agora eu não vou falar pro senhor que em caso de doença que a pessoa tá morrendo não tenha como fazer uma substituição de energia que isso pode ser feito é que hoje em dia você chega lá tô com uma dor de cabeça já morre um pouco por isso é tudo matança 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 é fácil matar o outro por que que não mata o seu? não é? é fácil matar o bode do outro e se por acaso um dia eu falo mata o seu cachorro de estimação pra mim você vai matar? bem colocado quando é que vai parar? quando é que vai parar a festa da matança? quando é feito na função de oferecer aquela parte de oferenda o resto vai comer muito bem agora porque a galinha de qualquer jeito ela para na panela não é? a evolução da galinha quando ela chega na evolução ela vai cair na panela mas não faça judiaria não me quebre de perna de galinha e largar ela na encruzilhada sofreram porque você chama o anjo de guarda da pessoa na galinha para sofrer ali porque você vai pagar por isso porque você vai pagar e você vai pagar então a pessoa muito empolgada tem duas visões você chega e pergunta assim qual que é a diferença entre Umbanda e Candomblé olha Umbanda necessariamente não faz matança o Candomblé necessariamente muitas vezes faz matança a pessoa fala assim então Candomblé então é do mal não Candomblé não é do mal cada um tem sua frequência diferente e olha que um precisa do outro um precisa do outro e se ajuda com certeza ele é a mão direita e também é que Umbanda todo mundo se ajuda é nos exageros do ser humano que está o erro não no pedido do Exu com certeza com certeza talvez o não entendimento do pedido do Exu gera esse erro como talvez o a própria ganância da pessoa que vai fazer gera esse erro a própria não saber de quem está pedindo gera esse erro é uma série de fatores que precisa ser entendido eu vou falar mais por favor o povo fala por aí que se você não der sangue toda hora para o Exu o sacerdote é fraco você está na miséria é doma graças a Deus não e o meu bobo também não e o povo tem inveja dele a mesma coisa é frequência de trabalho mas não queira trazer as ordens dele frequência de trabalho que você faz se você faz desse jeito também não critique o outro é lógico na sua banda não é? com certeza é a mesma coisa que o cristão para o culto criticar outro cristão porque está rezando diferente não é? com certeza isso não existe pelo menos deveria não existir e tem aquela oração que vocês fazem tarde do Pai Nosso que vocês falam assim venha nós vosso reino não é? sim porque vocês não começam a falar vamos nós ao vosso reino porque essa que é a evolução todo mundo até eu que sou desgraçado até eu que estou no fundo da rabeira eu estou na rabeira da fila onde eu chego lá e não é para ficar escutando clim 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 não é porque a evolução faz sempre chegar ao centro energético de tudo a criação de tudo a quem vocês devem toda a sua existência porque quando chegar todo mundo lá não vai ter show não vai ter magro não vai ter santo vai ser tudo uma coisa só porque é uma frequência só alimentando uma energia só é seu tranca as suas palavras elas me acalentam de uma forma traz esperança é para mim não que eu estou no final será que todo mundo conseguiu entender o que o senhor quis dizer agora? é que você vai chegar na minha frente e eu que tenho que cuidar dos outros aí provavelmente não mas obrigado bom lembra que no fim da rabeira os últimos seriam os primeiros que assim seja se eu tranca se eu tranca venha mais vezes conversar eu sinto a falta acredito que muita gente pode eu venho dar minhas palavras que o povo não gosta de escutar umas verdades os povos preferem mais os do clim 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 eu eu não eu não sei como as pessoas se sentem ouvindo eu sei como eu me sinto e eu é um estado de felicidade diferente quando eu converso com o senhor eu também fico no estado mas eu acho que é a cachaça eu sou muito bom eu gosto muito de mim a prosa foi muito boa foi sim vocês podiam conversar pelo menos uma vez no mês para eu estar mais presente eu vou pedir para ele provavelmente agora depois vocês vão querer gravar com o tal do como é que chama antes eu nem entendia o que vocês falavam esse negócio de gravar 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 para mim gravar era coisa de botar em anel agora eu sei que gravar é falar na caixa que vai reproduzir muitas vezes depois isso uma vez um moço me ensinou ah não sei o que é cada um seu quadrado aí eu parei e comecei a falar cada um seu quadrado vamos queixo falar desse jeito eixo não pode falar essas linguagens eu não sou débito mental você está falando eu estou enxergando você está falando a palavra posso repetir porque que eu não vou usar nos seus termos é verdade o povo pensa que nós estamos parados no tempo da carroça que não estou vendo o que está acontecendo se eu estou correndo minha gira não estou enxergando aí eu não era eixo eu era burro que não estou enxergando sem falar eu vejo vocês falando às vezes eles falam umas palavras a gente sabe que não sabe o que é mas isso aí é com o tempo você aprende verdade então você é que vai gravar o tal do do cheiroso lá o quereis sejeis podeis não sei leis é cada um serve na sua frequência ele na dele eu na do adoro eu vou embora obrigado eu eixo eu eixo eu eixo eu eixo eu vou embora que você me chamou eu eixo 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 Obrigado.